Qualquer um pode ser famoso hoje em dia. Inclusive, um vendedor de papel, que nunca fez nenhum trabalho artístico e se tornou o maior artista brasileiro de todos os tempos. Hoje em dia, essa é a galera pra eu seguir. Seguidores em lá, que sem isso, mamãe, esquece. Eu nunca vou ter meu lugar ao sol. Se a gente elaborasse um plano pra minhas redes... Muito corajoso. Eu quero participar do seu projeto. Olá, internet. Estamos aqui hoje com o Wagner Sampaio. O cara que tá bombando aí na internet. Ele já bateu 3 milhões de seguidores. Ele faz de tudo. Faz de tudo. Faz de tudo, cara. Ah, meu filho, hoje em dia não fez dancinha, não sou. E a mentira dá muito mais lucro que a verdade. A gente sabe quando você tá achando que vai dar ****. Eu tô sentindo que vai dar ****. Legenda por Sônia Ruberti